Oi gente, beleza? Eu quero cantar uma música de minha autoria Tido nessa música, Amor Proibido Eu acredito assim que depois que nós gravarmos, lançar ela Vai ser sucesso no Brasil inteiro, se Deus quiser Vamos lá? Eu queria olhar nos teus olhos e dizer que eu te amo E sentir o seu corpo suado, grudado em mim Eu queria poder te abraçar, saciar seus desejos E dizer que você é a flor que enfeita o meu jardim Eu queria sair com você de mãos dadas na rua Se importa pra o que os outros depois vão dizer, nós dois Eu queria poder acordar com você do meu lado E tocar no teu rosto com jeito tão apaixonado E felizmente eu não posso ter poder Nós dois sabemos que esse amor é proibido Neste momento só me resta eu te dizer Que eu sei você, minha vida já não faz sentido Estou mesmo perdido Estou mesmo perdido Estou mesmo perdido Valeu, gente!